Eu acho que a chave de qualquer mudança, Ana, quando a gente fala de tecnologia, é as pessoas e empresas se planejarem, entenderem o que há de tecnologia disponível no mercado, quais são as empresas que realmente conseguem entregar aquela estratégia que essa empresa está desenvolvendo e executar essas ações com planejamento. Eu acho que o pior modelo é você esperar ter uma situação como a gente teve de pandemia e se ver obrigado a subir para a nuvem, a ir trabalhar de forma remota sem ter tido um planejamento prévio. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque na minha visão e como você colocou, agora tem um movimento pendular. A gente estava num modelo quase que num extremo, onde 90% das pessoas trabalhavam no escritório, no nosso caso era 95%, e agora a gente está num modelo que é 100%. Não acho que nenhum nem outro vão ser os permanentes, acho que o híbrido que todo mundo fala é o que vai perdurar. Dentro dessa premissa, o que as empresas e pessoas precisam se planejar é o seguinte, a pandemia foi de fato uma crise extremamente importante para a história do mundo. A gente, de fato, vai entrar para os livros de história, nesse ano de 2020, daqui a 100 anos, alguém vai reportar toda essa bagunça que aconteceu e que a gente viveu. Nós somos, infelizmente, protagonistas dessa história. Porém, qual é a lição aprendida? E eu tenho dito isso em algumas ocasiões, assim, essa não foi a última crise que o mundo viveu. Com certeza, em algum momento, num futuro próximo, a gente vai ter alguma outra crise, seja uma outra questão de pandemia, seja um impacto financeiro, seja qualquer outra coisa. E o que as empresas precisam prestar atenção é assim, muito bem, como é que eu vou me planejar para quando isso acontecer? Eu já subi para a nuvem, e aí diretamente a sua pergunta, como é que eu otimizo esse meu ambiente na nuvem? Então, eu fui forçado, muitos foram forçados, como você colocou, a ir para a nuvem, sem estratégia nenhuma. Vai, né? Pete os olhos e vai. Escolha aí um parceiro e vá. E, obviamente, deu certo. Entre erros e acertos, a maioria teve mais acertos do que erros. O mesmo na distribuição do ambiente, né? De trabalho remoto para todo mundo. O mesmo na questão de segurança, de acesso remoto. Todo mundo está contratando VPNs e conectando essas nuvens que não estavam muito bem planejadas. Enfim, funcionou. Olhando para frente, eu acho que o grande desafio é olhar para tudo isso que aconteceu e tirar o melhor do que ali está. Então, como é que eu me organizo na nuvem? Como é que eu redistribuo esse workload que está ali, que eventualmente ainda não esteja muito bem orquestrado? Será que eu subi tudo o que eu precisava? Será que eu não deixei nada de fora? Será que eu não subi muito mais do que eu precisava e eu estou gastando mais dinheiro onde eu não preciso? Eu consigo redimensionar esse investimento e aí direcionar a parte desse investimento para a segurança, que é o grande desafio que todos temos no dia a dia? Então, foi uma resposta longa para a sua pergunta, mas eu acho que é importante colocar em contexto que basicamente vamos olhar para o que a gente tem hoje, mapear os riscos e principalmente mapear quais são as oportunidades. Como é que eu redistribuo esse meu investimento que eu estou usando, fazendo para manter a minha operação na nuvem, para olhar para frente e ter uma operação muito mais eficiente, muito mais orquestrada e principalmente segura, que é a grande preocupação de todo mundo. Nós estamos pensando agora nessa volta ao trabalho desse mundo híbrido, mas a gente tem um componente que eu queria conversar com você, que é com relação ao próprio papel da UNES. A UNES aparece como orquestradora desse processo? É isso que a UNES quer? Ser orquestradora dessa relação do mundo home office com o mundo de escritório? Esse sim é um dos papéis que nós planejamos e executamos perante os nossos clientes. Obviamente, nós não somos provedores de serviços de nuvem. Isso já existe, inclusive, as grandes empresas que provém serviços de nuvem são parceiras da UNES. Nós trabalhamos juntos. Então, o nosso papel junto a esses clientes é justamente ajudá-los na identificação de oportunidades de o que subir para a nuvem, como subir para a nuvem, como operar isso na nuvem e como manter essas operações seguras na nuvem. A gente não tem a pretensão de executar serviços de nuvens para o cliente, se não ajudá-los nessa jornada e na manutenção das suas operações na nuvem. E por isso, é uma divisão de serviços para que cada um mantenha o seu foco. O nosso foco não é infraestrutura de nuvem. O nosso foco é ter certeza que os workloads que os nossos clientes precisam que estejam na nuvem, eles estejam, que estejam bem dimensionados, os serviços estejam orquestrados e mantidos de forma segura. Porque isso cai lá na ponta, quando a gente teve a interrupção da comunicação aqui, era justamente o que eu estava falando. O usuário, ele tem que estar satisfeito. A aplicação, para o usuário lá, tem que ser transparente se ela está na nuvem, se ela está num data center A, B ou C, se é uma nuvem pública, híbrida, privada. O que ele precisa é ter garantia de acesso rápido, acesso seguro e que ele consiga desempenhar a sua função de qualquer lugar do mundo. Esse é o modelo híbrido. Então, não dá mais para falar, Paulo, de nuvem de segurança de ambiente distribuído. Eu tenho que colocar tudo isso junto e criar-se um ecossistema e colocando esse cliente, esse usuário, no centro de tudo. Falar, puxa, esse cara precisa de um computador, de um aparelho móvel que acesse as aplicações de forma segura, rápida, de onde ele estiver. Esse é o grande conceito de manutenção de operação 24 horas por dia. Obrigado.